Estamos aqui a poucos minutos da anteestreia do nosso filme Podia Ter Esperado por Agosto. E ainda não viste? Eu ainda não vi. O César já viu aproximadamente 52 vezes. Talvez menos. Perto disso. A minha expectativa é que não só os que já vão ao cinema costumam ir ao cinema, obviamente que vão, mas vão arrastar muita gente que não vai ao cinema desde o Burt Lancaster. Curioso também para ver como é que o César se desenrasca neste outro lado da realização. Primeira experiência em Portugal como ator. Foi um filme que foi feito com muita paixão, muito coração. É uma comédia romântica, portanto eu diria que nos tempos nebulosos e difíceis que vivemos é um bom filme para abraçar o verão. Convido-vos a virem ver, porque eu acho que é uma comédia bastante diferente. Espero que vão gostar e não perca dia 18 de julho, nos cinemas em Portugal por todo lado. Vejo-vos lá. Não aguentava ficar mais tempo sem ele. Não estou apaixonado. Por que tu tiveste coragem de mentir este tempo todo? O que é que interessa eu dizer que é mal ganho se depois não sou capaz de provar isso? Eu amo. Vim a dar comigo. Vim a dar comigo. Eu gosto.